As UHS Santo Antônio e Girão, Rio Madeira e Rondônia foram concebidas para gerar juntas cerca de 7 mil megawatts. A energia produzida será transmitida pela União até Araraquara, São Paulo. As obras custarão 30 bilhões de reais, 70% financiados pelo BNDES. O que não se sabe é a dimensão dos danos ambientais e sociais produzidos pelas usinas e amplificados pela cheia. Com o barramento do rio a partir de 2008 e a criação de um sistema de transposição inefetivo, ocorreu a interrupção da rota migratória dos peixes e a perda da área de desoga. Consequentemente, foi alterada a diversidade e quantidade de peixes com valor comercial e para a subsistência dos ribeirinhos. Então, as peixes podem subir, só que eles não conseguirem localizar a entrada desse aqui. As grandes vagas não subiram no rio acima desses outros anos. Agora, em geral, tem menos por vagas lindas que as peixes passam. E tem uma grande caixa de ferro, então as peixes retubaram, porque o bairro pode ser perdoado e o bairro com 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 o bairro. Primeiro, morrer peixe, porque o peixe não morre se não tiver alguma coisa a ver, né? Ele não vai morrer do nada. O desbarrancamento, São Carlos, desbarrancava 3, 4 metros assim, num piscar de olho. Após a abertura das comportas da UHE Santo Antônio, em 23 de janeiro de 2012, águas com grande poder erosivo provocaram o desbarrancamento de 150 moradias situadas no bairro Triângulo, a 4 quilômetros da usina. As usinas afirmavam que, por serem a fio d'água, a vazão do rio não seria modificada. Os 570 mil metros cúbicos de rochas usadas para a contenção da margem direita do rio Madeira e retirada às pressas dos moradores do bairro, demonstraram o contrário. Em 2011 e 2012, tinha uma enorme erosão da borla da cidade do Rio de Janeiro. Esse é um dos problemas que agora está declarando com esse último incêndio. Esse vertidouro, a água que sai ali, está com muita mais energia do que no condição natural do rio. Porque no lago do Santo Antônio, tinha 117 quilômetros de comprimento. Então, com o rio natural, a energia da água fica dispersada. Passe por cada cachoeira descendo, inclusive o teotônio maior. E ali que está dispersada a energia. Quando chega no final, na caixa de Santo Antônio, é uma pequena queda. Então, a liberação de energia é pequena. Agora, toda a queda daquele trecho sai em algum lugar só, e ele saiu de Português. As comportas foram direcionadas para cá, o leito do rio foi direcionado para cá. Isso aqui, você está em perigo iminente. Aqui é a vida toda. Vai que acontece uma tragédia ali, do jeito que vem ali, sai arrebentando tudo. Fica nada aqui. Foram removidas cerca de 5 mil famílias entre 2008 e 2012, a Montante e a Jusante. Mais da metade desses deslocamentos foi efetuada mediante indenizações ou cartas de crédito, o que implica no imediato apagamento da memória de comunidades tradicionais. Os reassentamentos organizados pelos consórcios se tornaram inviáveis pela não reconstituição das condições de vida e de geração de renda anteriores. Mas as pessoas saem, é colocada de uma forma desrespeitosa, essas pessoas perdem o seu direito, não tem energia para usufruir daquele benefício que foi tirado lá e é negado tudo. Então, dessa maneira, a gente sabe que não é um progresso. Os ribeirinhos que permaneceram na margem do rio estavam sem peixe e sem várzea para plantar. Com a cheia, ficaram também sem casa. Territorialidades tradicionais foram devastadas pela cheia e transformadas em áreas de risco. Agora, a cidade aproveita o desastre para limpar as áreas em que a ocupação do solo se havia dado de maneira irregular. Se antes essas populações não eram atendidas pelo Estado, agora são proibidas de retornar aos seus lugares e obrigadas a esperar. Só mesmo duas mudas de roupa no máximo e documento, que nós estamos aqui para salvar a vida. Então, nós perdemos todas as nossas coisas, desde as roupas, porque não podia trazer. Aí ficou tudo lá. E agora não podemos voltar para a nossa casa? Minha casa está no fundo. Perdi tudo. Perdi o meu marido. Perdi minha casa. Não tenho casa, sabe? Eu não sei para onde eu vou agora. E agora se acabou tudo agora. Essa enxete aí, morreu minhas plantações todinhas. Perdi meus materiais de impresso. E hoje a minha casa está aterrada. Nossos poços, nossas fossas, já está tudo contaminado. Se não fosse essa movimentação dessa construção da hidrelétrica da São Antônio, nós estaríamos em perfeitas condições. E aí um grande prejuízo, uma coisa absurda que a sociedade não suporta mais, que é essa calamidade que viemos passando, esse sofrimento que viemos passando, a necessidade que viemos passando. E aí não melhorou nada. Porque nós estamos diante de ações, de mitigação, de compensatórias das empresas que são muito aquém daquilo que representa o sentido das perdas por essas populações atingidas. A usina garantiu para todos nós que a água jamais ia chegar aqui. O rio, ele ficava depois da mangueira centenária, que tem lá, que aquelas duas mangueiras lá são centenárias. Ficava para lá quase 100 metros. Olha a distância que o rio transbordou. E as autoridades alegam que isso é por conta da enchente. Existem pessoas que moram, que tem quase 100 anos, que moraram aqui e nunca viram uma enchente desse tamanho. E isso nunca tinha acontecido. Tudo é novo para nós. De volta a assustada. Agora foi mais cedo. Mais cedo alagou tudo. Chegou e rápido. Uma alagação ligeira, rápida. Sem dar tempo de tirar as coisas da casa. Levantaram da cama pisando na água. É certo que a cheia do rio Madeira, essa cheia histórica, ela acabou mostrando de forma dramática os efeitos das marragens. Sobretudo, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Nós temos hoje 26 máquinas. Das 50 máquinas, nós estamos com 26, sendo que em operação nós temos 16 unidades geradoras. E aí, gradativamente, a gente vai fazendo o trabalho de montagem. Os projetos são 50 turbunas. 50, 50. Na operação hoje são 8 turbunas. 8. Espera assim. São quantos turbunas? Hoje tem 8, mas estão funcionando. Hoje tem 6, mas tem funcionando 8 já. Atualizar continuamente, às vezes tem parada de manutenção, de ajuste, e a gente está na fase 1, vamos dizer assim, inicial. Vocês estão encontrando um desempenho adequado? É o que está esperado? Ou vocês têm verificado que o padrão está diferente, não era bem assim? Você não consegue entrar num projeto novo com um projeto ótimo, né? São as maiores máquinas do mundo. Nenhum lugar tem uma máquina de 70 megawatts. E a máquina é muito grande. Nós demoramos dois meses, três meses para ter a operação em relação ao cronograma de entrada. Então ficamos três meses aqui com o problema. Essa usina, ela tem essa característica de alojar com bastante tecnologia. E a operação total, portanto, 409, 46 megawatts. Hoje, a gente está produzindo 408, 26 megawatts. Está lá. E aí, né? Nós estamos gerando, notas, hoje, 725 megawatts. 16 unidades estão sincronizadas ao sistema. Quais seriam essas unidades? E está o vermelho aqui, que está sincronizado ao sistema e está gerando. E a potência de cada uma, essa está 48, 45, 55. Se vocês contarem o vermelho aqui, são os 16 magos que vai ter no documento gerando. Basicamente, tudo do rio Madeira para o leste foi convertido em 10 lagos. Então, um lado depois do outro. Então, esses têm enormes impactos. Hoje, as usinas da rio Madeira são muito importantes para o suplemento energético nacional. Então, hoje, as usinas de Santo Antônio e Giral, nós já estamos transmitindo para a região sudeste, especificamente, saindo de Porto Velho e indo para Araraquara, São Paulo. O que se sabe é que a grande demanda de energia elétrica no nosso país, ela é definida a partir de seis setores industriais chamados eletrointensivos. que são o setor de cimento, o setor siderúrgico, fabricação de aço, o setor de metais não ferrosos, basicamente alumínio primário, em menor medida silício, o setor de ferro livres, o setor petroquímico e o setor de papel e celulose. O que é a geração de energia? É exatamente a diferença, no nível maior, no nível menor, a água passa na copina. Se você diminui a altura, se você diminui essa altura entre montantes e usantes, você está perdendo energia. Giral opera entre a cota mínima, que é o 82,5, e a cota de usantes, está certo? Até nove metros. O mínimo para que as turbinas possam operar é nove metros. Fora de nove metros, não atinge as condições operacionais. A máquina não foi feita para operar desse jeito. A justificação das usinas a fio d'água baseava-se na noção de aproveitamento controlado da vazão do rio, na ausência de queda significativa. A experiência dos últimos anos até a cheia demonstrou o contrário. As usinas se mostraram incapazes de controlar ou sequer acompanhar a variabilidade da vazão hídrica e de sedimentos da bacia do Rio Madeira. O que acontece nisso? Você tem uma quantidade de informações, entretanto você não tem informação do rio completo. Por exemplo, a enchente de 2014 é o resultado dos problemas que aconteceram, é o resultado da falta de informação de saber a bacia inteira, porque eles deveriam fazer estudos no Beni, no Madredeus, para saber qual era o comportamento desses rios, se tinha alguma influência determinante no Madeira. É claro que sim, porque eles são tributários no Madeira. Mas eles não têm essas informações. O lago que se forma detrás da uma grandeza não é um lago comum. Um lago comum poderia, digamos, ser um lago, um nível de água perfectamente horizontal. Mas neste lago, o que acontece é que está chegando um lago. Está chegando um caudal que fluye entre eles. Então, este lago de reservatório nunca tem um nível horizontal. O que se observa é um nível que segue uma pendência. Para muitos especialistas agora, o reservatório acaba o efecto de remanso. Até uma distância mais abaixo, o que observamos é o nível do água por cima do nível natural. Que você consegue ver, por exemplo, o lago que está aqui em Cachoeira Ribeirão. Até onde vai o lago, pela cota aqui. Pela cota 90, que é aqui. Dá para você saber que ele já vai até a Bolívia. Toda essa parte aqui vai ser efetivamente muito impactada com a subida da curva de remanso de Girão. Todos os programas que nós temos na parte ambiental, qualidade da água, macrófitas, batimetria, toda a parte de sedimentologia, de peixe, de fauna, todos os programas ambientais, nós temos 27 programas. São 27 programas ambientais que são monitorados dentro do que foram estipulados no nosso PBA. E o sistema é monitoramento de metano também? Não tem monitoramento de metano. O que está, por exemplo, isso, ele está dentro do exemplo da parte de supressão, que foram feitos modelos para a questão de... por isso que teve a supressão da vegetação para a formação isolatória. Isso é CO2, isso é a questão do metano. O licenciamento não previu esse monitoramento. Não. O metano é um gás de vitro-estufa muito mais poderoso do que o seu. É uma comparação aqui de o que tem em Santo Antônio, de metano versus três marias ministerais, que foi campeão brasileiro em emissão de metano no primeiro relatório dos gás de vitro-estufa do Brasil. O conturbado processo de licenciamento ambiental foi marcado por questionamentos sobre a qualidade dos estudos apresentados. Adotou-se a partir daí um processo de autolicenciamento por parte dos consórcios, de modo que os empreendedores é que definem o que é considerado suficiente em relação às informações necessárias para cada fase do licenciamento. Em março de 2014, quando o rio ultrapassou seu limite máximo e milhares foram desabrigados no entorno do Madeira, uma decisão liminar da Justiça Federal determinou a realização de novos estudos de impacto ambiental capazes de avaliar as lacunas dos estudos anteriores e possíveis nexos entre as barragens e os efeitos catastróficos da enchente. O que eu sinto nesse momento, acho que nós sentimos e comungamos com isso, é uma sensação de insegurança quanto aos estudos feitos sobre o rio Madeira e estudos feitos relacionados às hidrelétricas de Santo Antônio de Júlio Vigiral. Há um clima de insegurança... ...me preocupa. Qual é a taxa de assoreamento, então, na hidrelétrica? Já que nós temos esse barramento, qual a vida útil desse grande empreendimento? Eu sou do ponto de vista técnico, não se pode fazer uma obra nessa escala sem conhecimento aprofundado das características geológicas, da hidrologia do rio e da região que se pretende construir um país humano. A análise de partos não pode se restringir à área referida à barragem. E o exemplo do rio Madeira, a enchente do rio Madeira está me mostrando de uma maneira dramática como é importante se ter uma visão macro dos processos. Quer dizer, macro no sentido de que os projetos hidrelétricos eles têm a ver com outros projetos de infraestrutura que estão sendo instalados também em parte de Rondônia, mas não necessariamente só em Rondônia, mas no Acre, no Amazonas, no Pará. O rio foi absolutamente todo modificado, modificado por conta da quantidade de sedimentos que mudou. Ele tinha um fluxo razoável, foi interrompido, teve uma quantidade de sedimentos bastante grande e a gente não sabe como é que ele está agora, porque a quantidade de sedimentos que desceu é imensurável pela quantidade que estava no lar. Então isso está alterando absolutamente tudo. Não estamos aqui para procurar culpados. E o culpado é São Pedro que mandou chover no reino? São as usinas? A nossa missão aqui é ter união e a gente fazer um plano integrado. Aquilo que foi colocado como ponto final dos consórcios, dos governos, de que não devemos olhar para trás e que não devemos olhar culpados é algo muito estranho de se aceitar, algo muito incompatível com qualquer tipo de cautela, precaução, prevenção, segurança. Não há como reconstruir nossas vidas sem que se apurem devidamente as causas, os nexos, que a gente considera não verdadeiro, inverídico, das próprias usinas sobre o fato de que atribuir alguma responsabilidade a elas por alguns eventos que ocorreram durante a gira histórica seria crendice, seria ignorância, seria falta de conhecimento. Nós estamos aqui para responder ao questionamento a essa pergunta do porquê são necessários novos estudos. Com os anos, se faz um projeto que permite uma brusca intervenção na região sem que estudos consolidados estivessem à disposição, sem que o diálogo e o compromisso feito com as partes em risco fosse estabelecido. Em nome desse grande negócio, nós estamos vivendo aqui esse grande desastre. 70.5 é constante, independente de qualquer coisa... Mesmo com a cheia. Mesmo com a cheia, mesmo com a cheia. E mesmo que se aumentássemos, iríamos causar inundação em locais que não estão preparados e nem documentados para que se faça esse tipo de elevação de nível. Não podemos. Nossa geração é em função do nível do rio. Isso não dá para controlar. A enchente poderia ser considerada uma sobrecheia, já que não encontrou um rio natural, mas dois reservatórios contíguos e sobrelevados. Com o descumprimento das cotas regulamentares e dos limites máximos dos reservatórios, o fenômeno se agravou. Porque o Santo Andrino deveria operar em geral com a cota 74,5. E agora na cheia, chegou para os usantes, a quase 78. Tanto é que tem uma foto ali, que estava no documento que eu entreguei, que mostra onde nós temos todos os nossos depósitos, que estavam na cota 76. Nós tivemos que tirar rapidamente todo esse material, refazer o bato de estoque. Em outro local, acima da 78. Porque cada curso usante foi além daquilo que era o previsto. Então é uma coisa que pode recorrer, mas ninguém sabe exatamente quando. Mas é uma coisa que é evidente, de que todo o histórico da frequência de inumações de tal magnitude não é um guia fiel para o futuro. Agora vai ser pior. O que me assusta não é apenas a escala dos eventos extremos, mas o que me assusta é a impunidade, a irresponsabilização por atos sociais, por atos coletivos, por decisões que são tomadas em nome da população brasileira, da União. A gente não chegou aqui ontem. Já tivemos várias enchentes aqui, isso aqui nunca ocorreu. Não é possível que, de repente, só porque foi só uma coincidência. Não existe coincidência nisso. As usinas são responsáveis não pela cheia com a qual as comunidades ribeirinhas sempre souberam lidar, mas pelos seus efeitos amplificados e direcionados justamente para os segmentos populacionais que já se encontravam mais fragilizados por conta dos impactos cumulativos de sua implantação. O sapo da mata se põe a cantar Avisa ao canário que foge do lar É fogo, é queimada um canto de dó Do gato, do mato e da flor que secou Os peixes pulando Na beira do rio Surgiu desespero A represa se abrô Da beira eu sou Sou filho eu sou Da mata do lago Do rio que secou Do rio que secou